E aí galera do MeadD Mais uma vez o chato do chefe tá fazendo um vídeo aqui pra vocês de photoshop Dessa vez com a foto do site www.meadd.julia100 Tô vendo que o pessoal gosta de um efeito muito interessante Que é deixar exposto as cores ou uma cor de um certo objeto ou coisa E o restante da foto em preto e branco Bem, aqui temos a foto perfeita Ela nesse momento tá usando um óculos vermelho Que eu vou tentar fazer um efeito que vocês gostam Curtando muito que eu já vi direto no MeadD É esse lance de deixar a foto toda escura e destacando em cores, objeto, utensílio ou acessório da pessoa O que a gente vai fazer aqui primeiro? Como sempre trabalhando com máscaras É o modo mais fácil Nessa vez a gente vai selecionar uma máscara de ajuste Modo Rose Saturation Ok O que que a gente vai fazer? Tirar toda a saturação da camada Ou seja, a foto vai ficar em preto e branco Camada transformada em preto e branco Desabeleita a camada e volta a foto normal Ok O que que a gente vai fazer aqui? Vamos dar um zoom Pra quem não sabe Um atalho Ctrl mais Pra perto Ctrl menos Pra longe Vamos focalizar essa parte aqui do óculos Que é a parte que vai virar o destaque Do cor No caso do efeito Temos a máscara em fundo branco Como a gente já viu Pra desabilitar a máscara Vamos usar um pincel preto Ou do contrário Um pincel em ajuste Tá Em 12 pixels Pra que não sobressai sobre a pele Só apareça somente o óculos A gente escolhe a opacidade A suavidade do pincel em 0% E vamos passando Eu aconselho primeiro fazer o contorno do óculos Pra ficar mais fácil de trabalhar as outras partes As outras partes Feito esse contorno A gente passeia pelo interior do óculos agora Pra fortalecer o efeito Tá Tá aí galera Uma coisa bem simples O óculos bem destacado Vermelho Tem alguma coisa pra gente fazer que destaque Mas o óculos tem O que a gente vai fazer Seleciona A camada original A camada original Vai em Ajustes Restaturation Novamente Ou CTRL U Atalho E aumenta a saturação Conforme a necessidade Do seu efeito Pode perceber Pode perceber que ficou mais vivo A cor do óculos De preto e branco Entendeu galera? Mais um mistério de vendadas Você pode dizer sobre o Photoshop É uma coisa bem simples Mais uma vez É maravilhoso estar compartilhando isso com vocês Se quiser ver esses e mais vídeos Podem acessar também www.meadd.com Barra chefe É isso aí galera Um abraço Fiquem com Deus